Depois de Sukura ter macetado aqui a irmã do Megumi, logo em seguida dele ter simplesmente comido a menina que gostava dele, no sentido literal, tá? Não é o que você tá pensando. Meu amigo, foi o putz de um lesão. Agora o Fujiguro Megumi se encontra aqui em completa escuridão. Bem, logo mais descobrimos aqui que a Anjo sobreviveu. Inclusive, se você prestar bastante atenção, isso aqui já é meio que um spoiler do que vem a seguir. Isso porque no último capítulo lançado de Jujutsu Kaisen, 248, nós ficamos sabendo aqui que basicamente tanto a Kihara quanto o irmão da Meimei estavam resgatando as pessoas feridas aqui no campo de batalha. Inclusive, é o porquê do desaparecimento aqui do cadáver do Satoru Gojo. Dito aqui que eles estão enviando os feiticeiros feridos pra essa mulher aqui, no caso a Shoko. Ele diz que basicamente a técnica reversa dela é fraca. Tecnicamente falando, isso não representa problema algum aqui pro Sukuna. E de fato, sendo aqui da Anjo, nós podemos ver que ele não comeu nenhuma parte do corpo dela. Basicamente, ele só separou em dois. No caso aqui, o braço dela com o corpo. Como vocês podem ver, o braço ficou aqui, a Kurozu foi lançada pra longe. E sinceramente, eu não sei o que a Shoko fez aqui, mas ela não conseguiu juntar o braço aqui da Kurozu de volta. Sukuna sempre teve razão, ou seja, não tem como aqui ela fazer nada a respeito aqui com o Gojo. Pra que, gente, convenhamos, o próprio mangá diz aqui que sem gastar tempo pra alimentar a morte de Satoru Gojo, Hajime já entra em cena aqui pra lutar contra o Sukuna. Mas enfim, voltando aqui pro tema do vídeo. Basicamente, tanto a Anjo e tanto a Kurozu sobreviveram. Ou seja, ainda tem chances aqui de liberar o Satoru Gojo do selamento. Eu já chego a perguntar aqui pra Anjo se ela conseguisse transferir aqui pra outro corpo, assim como o Sukuna. Ou seja, ele queria muito receber a Anjo aqui nele. Sinceramente, o Yuta como receptáculo, nossa, se tornaria um dos personagens mais fortes de toda a obra. Indisparado, porque ele já é. Porém, ela já foi direto ao ponto que dizendo que não. Pra quem quer saber como que ela sobreviveu a todo esse ataque aqui do Sukuna. Basicamente, como a própria Anjo diz aqui, se não fosse o Amai, né, utilizando a técnica amaldiçoada dele pra amortecer a queda. O Kassikaren aqui é um dos amigos aqui do Itadori. Lá no jogo do Abate, ele acabou reencontrando ele. No caso, no início, né, do jogo do Abate. Os principais responsáveis aqui pra ela não ter morrido, simplesmente, o Takaba. Ela não sabe ao certo o porquê. Mas ela diz aqui que acredito aqui que ele ter ficado ao nosso lado tenha sido um forte motivo de nós sobrevivermos. Só esse simples fator já fez com que muita gente sobrevivesse. Como assim? Quando eu falo que esse cara aqui é, com certeza, indisparado, o personagem mais forte de Jutsukais, as pessoas não entendem. Enfim, logo mais, eles partem aqui pro plano de soltar simplesmente o Satoru Gojo aqui do selamento dele. Então, eles partem aqui pra soltura de Satoru Gojo. Inclusive, a Anjo pergunta aqui, vocês vão liberar o selo de Satoru Gojo aqui? Porque aí nós temos um problema. Porque fala aqui, né, dizem que o tempo lá não passa da mesma forma. Em outras palavras, ninguém morre de fome ou de velhice dentro aqui do reino da prisão. A única forma de morrer lá dentro é se suicidando. Pra ele, pode ser que tenha passado um segundo ou cem anos. Sim, libertar ele em qualquer lugar. Pode ser que ele venha aqui com um estado mental um pouco fora do normal, meio maluco. E todo mundo aqui, né, seria um grande problema. Mas enfim, eles colocam aqui o reino da prisão aqui, né, no aberto mesmo. Aqui num lugar bem mais protegido, longe da cidade, etc. Todo mundo preparado aqui pra conter o Satoru Gojo. Nesse caso, ele apareça aqui meio maluco. Cruzou, usa aqui, né, o poder da anjo pra soltar aqui o Satoru Gojo dentro aqui do reino da prisão. Bem, quando eles vão verificar, simplesmente sumiu. Sim, o Satoru Gojo sumiu do nada, juntamente com o reino da prisão. E é explicado por que que, tecnicamente falando, ele apareceu em outro lugar, na verdade. Porque o Kenjaku já sabia aqui, né, sobre que fundo estava na posse do Tengen. Então mesmo se ele fosse aqui, né, quebrado, eu ainda conseguiria te matar. Dizendo isso cara a cara com o Satoru Gojo. Você já deve estar se perguntando, mas pô, como assim? Ele saindo do selamento, a chance do Kenjaku ter matado ele era maior? Do que que esse cara tá falando? Claro que você já vai descobrir, mas antes disso, eu preciso falar uma coisinha com vocês. O restante dessa história aqui, né, no caso o encontro aqui do Kenjaku com o Gojo. Futuramente ali o Sukuna dentro do corpo do Megumi. Eu já tinha narrado em um vídeo antigo, então basicamente eu vou estar reutilizando ele aqui pra vocês entenderem melhor. E logo em seguida, já vou pedir aqui pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Ativando as notificações, porque depois desse vídeo, vai se iniciar aqui a batalha do Gojo contra o Sukuna. E eu vou estar trazendo tudo. Já aproveitando também pra dar aquela explicada como é que vai funcionar o seja-membro aqui no canal. Sim, vocês já puderam notar aqui que vai ter vídeos exclusivos e vídeos antecipados. Então sim, você aí que é membro do canal vai receber vídeo antecipadamente. Vídeos exclusivos, a própria descrição já diz, né, tem acesso a vídeos especiais semanalmente. E isso também explica aqui o porquê do valor ter subido um pouquinho. Já que eu também vou estar dedicando a fazer vídeos completos e um pouco diferenciados aqui pro pessoal que é membro aqui do canal. Vou chamar aqui de Best of Friend. E já ressaltando, né, após esse vídeo, a partir desse vídeo aqui, começa aqui a ter vídeos exclusivos e vídeos antecipados. Logo depois aqui dele ser selado dentro do Gokumon, qualquer pessoa que estivesse no lugar dele estaria em pânico e também enlouqueceria lá dentro. Inclusive, quando todos se reúnem aqui, né, pra tirar o selo do Satoru Gojo, todos estavam com medo aqui de como o Satoru Gojo ia sair de lá. Ele poderia estar confuso, talvez libertar ele aqui num espaço pequeno seja muito perigoso. Poderia sair de lá maluco, querendo destruir tudo. Só pra provar que o Gojo de normal não tem nada, utilizou todo esse tempo que ele passou lá dentro pra descansar, tirar umas férias. Porém, depois de tudo isso, é apresentado mais um problema, mesmo depois que ele ser conjurado aqui pra fora do Gokumon, a chance dele sobreviver seriam mínimas. E o Kenjaku é quem explica isso, já que ele colocou aqui o reino da prisão sendo guardado por uma maldição que age como um sensor. No lugar mais profundo possível, na fossa do Japão, a 8 mil metros de profundidade, ele ainda dobrou e redobrou os cuidados com esse selo. Então, mesmo se o selo fosse quebrado, ele ainda conseguiria matar o Satoru. Só que ele vê que a frente dele nada adiantou. Gojo superou tudo isso aqui e ainda apareceu com sangue nos olhos. Ele diz aqui que não seria bom. Se você escolher melhor suas últimas palavras, já que está a beira da morte, já veio aqui dar um apavoro no Kenjaku. Vai por mim, o cara ficou suando aqui frio. Quase foi de base, porém, ele foi salvo aqui pelo Sukuna. Já no corpo do Megu, porque o Kenjaku olhando isso ficou todo aliviado, né? Quase foi de base. Quando eu vir aqui pro Gojo e falo aqui, você se lembra? Aquelas palavras que ele tinha dito lá, que basicamente quando ele assumisse o corpo do Itadori, a Toru Gojo seria o primeiro que ele iria matar. Isso aqui acabou entrando no corpo deste outro Pirra. Mesmo assim, ele ainda vai cumprir as palavras dele. A Toru Gojo ainda retruca aqui, falando que o cara fugiu do Yuji com o rabo entre as pernas. Agora tá se achando aqui o fodão, que o tá... Quando a Uraumi se intromete aqui de desgraçar, ele sem perder tempo aqui com o papinho, já mete aqui um socão na boca do estômago da Uraumi. Deixa ela aqui num estado bem complicado, tipo, tá vomitando o sangue só com um soco. Ainda mandou ela aqui, se for, perguntando quem é ela. Ele assume aqui em seus pensamentos que a primeira coisa que ele queria ter feito era sepultar aqui o corpo do Suguru Gueto. Inclusive, posteriormente, aqui o próprio Kenjaka assumiria que simplesmente se esconde aqui atrás do Sukuna, já que se ele saísse de perto, o Toru Gojo viria correndo pra matar ele e ele estaria com medo. O Sukuna e o Gojo marcam aqui a luta para 24 de dezembro. Eles assumem que isso é nojento, tipo, o quê? O Toru Gojo mete aqui, só não há necessidade de haver dois aniversários de morte, se referindo a 25 de dezembro. Logo após ter marcado essa batalha e tudo mais, ele faz até então o que seria a pior coisa que ele já fez. Nada mais é do que limpar por completo aqui o alto escalão de Jujutsu. Faz aqui uma chacina a sangue fria. Sério, o Gojo varreu aqui o chão com a cara dele, com eles todos aqui sendo os superiores dele. Pra ele, não teve mais nem menos. Sério, o cara tava botando tanto medo em todo mundo, que até o próprio velhote, que é assim que ele chama aí, que pediu desculpa aqui assumindo. Foi ele que matou o Yaga, que nada mais é um dos diretores aqui da escola Jujutsu. Era melhor que assumisse aqui ele mesmo, né, rezando aqui pra também o Gojo não aniquilar ele, igual ele fez com os outros superiores. O próprio Gojo aqui acaba perdoando ele. Mais pra frente, resumidamente falando, ele mostrar aqui pro Sukuna que ele não tava de brincadeira. No começo da batalha entre os dois, aqui ele já meteu logo um vazio roxo assim, mas tão forte. Comparação aqui, né, às pessoas normais, né, no caso aqui você tá vendo eles bem pequenininhos, é, bom, digamos que ele abriu um buraco. Só que lógico, esse aqui não é o verdadeiro poder dele. Na verdade aqui ele tá utilizando uma espécie de amplificação. Nada mais é do que a técnica amaldiçoada aqui da Uta Riven, é a área restrita, a solista. Simplifica temporariamente aqui a quantidade total de liberação. A energia amaldiçoada de qualquer um, onde basicamente aqui ela mistura a técnica amaldiçoada com uma espécie de ritual. Todas as palavras amaldiçoadas, danças e que selos de mão, ela transforma aqui meio que a técnica amaldiçoada dela em um ritual, que é capaz de aumentar a eficácia em 120%. E é isso que explica esse vazio roxo tão forte quanto o que já vimos aqui que o Satoru Gojo já jogou. Que utilizou contra outros adversários, como por exemplo o Toji. Em Toji aqui, ele utilizou todo esse poder em cima do Sukuna que tava no corpo do Megumi, tanto prometeu o proteger, porém ele mesmo assume aqui que ele não precisaria se conter. Já que tal pai, tal filho, levando em conta que o Sukuna aqui não morreu junto com o Itadori, então eu vou pensar no que fazer com o Megumi depois de te matar. Partindo aqui pro Mano a Mano. Enfim, eu não tô aqui pra falar sobre essa luta, até porque se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que eu vou trazer a narração com todos os detalhes dela. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever, ativando as notificações pra receber o próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho